Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Fala Miraculous, eu sou o Flávio, seja bem-vindo ao novo vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu irei analisar o trailer do episódio Maledicto. Vocês estão preparados para essa análise? Então vamos lá! Esse trailer já começa com a Audrey Bourgeois e sua filha Chloe entrando na prefeitura, onde o pai da Chloe é o prefeito. Como na sinopse desse episódio diz que quando a mãe da Chloe, Audrey Bourgeois, temo levar a Chloe embora de Paris, o prefeito Sr. Burgos é akumatizado, se transformando em Maledicto. Então já sabemos o que a Chloe e sua mãe foram fazer na prefeitura, sim? Assim ele será akumatizado. Também já descobrimos que o Akuma do Maledicto vai estar em sua faixa e também vemos o poder do Maledicto em ação. Será que o seu poder, ele poderá criar uma bolha que poderá empenotizar várias pessoas ao mesmo tempo? Não sei, isso é uma teoria minha. Também nesse episódio teremos a Queen Bee em ação. Já sabemos que a Queen Bee terá sua primeira aparição no episódio Styler Queen. Será que a Queen Bee vai fazer um belíssimo trabalho no episódio Styler Queen e a Ladybug vai decidir trazê-la de volta para ajudá-la a combater o Maledicto? O que será que está acontecendo nessa cena em que a Chloe está fantasiada de Queen Bee? Se pararmos para analisar bem o trailer, podemos ver escrito Chloe TV. Será que ela foi embora com a sua mãe só porque a sua mãe disse que iria dar um programa para ela? Não sei, é só uma teoria minha. Será que após ela se transformar na Queen Bee, no episódio Styler Queen, ela vai querer continuar sendo a Queen Bee, mesmo sem o Miraculous? Assim a Ladybug vai ver que ela gostou tanto de ser a Queen Bee e vai entregar o Miraculous para ela novamente? Esse episódio tem sua data prevista para o dia 7 de outubro. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários. Se você gosta de Miraculous Ladybug, assim como eu, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não estar perdendo nenhum dos vídeos novos aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu, Miraculous!